Tem aquela criança que quando chega na loja de brinquedos, parece que tem amnésia. Fica querendo comprar o mesmo brinquedo que já tem em casa. Já tem um desse. Ah, mamãe, eu tinha esquecido. Você esqueceu? Você é todo rosinha. Né? Tá muito esquecida, hein? Ah, eu vou ficar aqui. Oi, mamãe, por favor, eu preciso ter a minha anda. Ah, Ana, você já tem, meu amor. Não tem a tua cabeça, Valentina. Você esqueceu também? Ai, esqueceu. Você tem, amor, a Ana também, viu? Então, então me dá essa Elsa. Valentina, você já tem a Elsa, a Ana, o Olaf, toda a família da Frozen, tá bom? Não adianta pedir. Tem que confira, você tem que pôr o remédio pra memória, hein? Isso, eu tenho. Amor, essa aqui eu não tenho, eu tenho certeza. Tem aquele tipo de criança que é invejosa, quer ter tudo que a amiguinha tem. Ai, mamãe, eu comprei o branco e o da Roberto, por favor, você pode comprar esse? Meu filho, você tem igual a esse, azulzinho. Mas, mamãe, eu quero um mês, eu tenho que ter esse. Por quê? Porque ele é tão lindo, eu quero ter igual o da Robertinha. Meu filho, esse é feio, eu queria tudo que a amiguinha tem, tá bom? Mas eu tenho. O seu é lindo, azulzinho, não precisa ter o branco, Valentina. Mas eu quero, por favor, mamãe. Você não precisa ter esse branco, porque você tem esse aqui, é igual. Mamãe, eu tenho dois, mas eu quero ter esse igual o da Robertinha, eu tenho que ter também. Não tem não, isso é muito feio, tem que querer invejar as coisas dos outros. Bora. Mas, mamãe. Não, eu já disse não, isso é muito feio. Por favor. Você tem que aprender, Robertinha. Tá bom. Cristina, eu disse que não. Não. Você tem que ter essa mania, tá bom? Isso é muito feio. Bora. Bora, vamos embora. Tem aquele tipo de criança que é muito conformada. Filha, hoje é o seu aniversário. Você vai poder escolher um presentinho, mas não pode ser muito caro, tá bom? Tá, mamãe. Você pode comprar essa Viva Life aqui? Ah, meu amor. Viva Life, mamãe, não pode comprar hoje, tá bom? Porque ela tá muito cara, muito cara mesmo. Deixa pro Natal, tá certo? Tá bom, mamãe. Então eu vou escolher outra, tá? Tá, minha querida. Pode escolher. Vou escolher uma dessas... Uma, dez, dois, três, uma... E aí, meu amor, você já escolheu? Já, mamãe. Mas o que é barato? A senhora pode comprar? Deixa eu ver o valor, amor. É, 49,90. É, meu amor, essa pode. Você gostou? Gostei, mamãe. Gostei muito. Então tá bom. Vamos, minha princesa. Tem aquela criança que quando compra uma boneca de coleção, tem que comprar todas. Ai, mamãe, eu tenho que ter essas coleções, eu já tenho essa, essas três, eu já tenho que ter essa, essa, essa e essa. Não, minha filha, você não precisa ter essas não, você só tem essas três, tá bom. São tudo princesa, né? Por que você tem que ter essas bonecas, minha filha? É porque eu tenho que completar a minha coleção. Não, você não tem que completar coleção nenhuma, só o que me faltava. Colecionar boneca Disney, meu filho, são muito caras. São não, mamãe. São, meu amor, muito caras. Você já tem três. Um real. Só se for mesmo. Você não sabe quanto é nada, por isso você quer colecionar boneca desse tipo. Mamãe, eu preciso ter essas três, mamãe. Eu preciso. Você não precisa. Pra que você precisa? Olha uma barata lá. Barata? Não, anda aqui, não. Eu não acredito. O tipo de criança que quando entra na loja de brinquedo, só quer sair se for com um brinquedo. Se não, faz aquele escândalo. Olha, Valentina, eu já falei que hoje não tem brinquedo. Você entrou só pra olhar. Você tá ouvindo, né? Se você fizer escândalo hoje na loja, você vai ficar de castigo uma semana. Bora. Não, eu preciso levar essa boneca. Não, vai começar, Valentina, já. Vai começar. Não vou, preciso ver essa boneca. Não precisa, não. Você não precisa. Eu preciso, mamãe, porque eu nunca tenho essa boneca. Você tem várias bonecas parecidas com essas. Você não precisa de mais boneca, Valentina. Já falei com você que nós não vamos levar brinquedo nenhum. Vamos embora. Mamãe, eu vou ter que levar. Você não vai ter que levar nada. Eu só não tenho essa. O que que tem? Você não precisa ter toda a boneca, não. Me dê. Me devolve a boneca. Mamãe, por favor. Solta. Solta. Minha... Mamãe. O que é? Mas, mamãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Que coisa feia, Valentina? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu vou chamar o seu pai, porque eu não aguento mais você. Não, mamãe, por favor. Você não vai levar boneca nenhum. Me sombra. Eu vou, eu vou, mamãe, me dá essa boneca. Espera que tome. Ai, meu Deus, eu quero ter essa boneca. Ai, eu tenho que orar, eu devo me esconder. Eu não vou chamar essa criança, eu não aguento mais. Ele dá medo na família, tá? Mas eu quero. Valentina, o que é isso, rapaz? Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Valentina, bora, Valentina, vamos pra casa. Mas, papai, eu não posso sair dessa boneca. Ó, Valentina, você não vai levar. Tá vendo? Mas, papai, papai, mas eu preciso dessa boneca. Eu nunca tenho. Me desce. Não, eu vou deixar aqui, você não vai pegar mais. Tá vendo? Não vai. Mas eu não vou sair daqui sem essa boneca. Vai, é? Você vai sair sim, bora. Vai pegar ela e pega. Não, vai pegar nos pés dela aí. Você vai sair daqui agora. Nossa, feia. Bora. Vamos, mamapapai, não dizer no meio. Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo, nunca encontra um brinquedo pra ela porque acha que tudo é pra bebezinho. Olha, Valentina, que lindo. Dá pra subir para o live, né? Não, mamãe, isso aqui é de bebezinho. Eu não brinco mais com isso, não. Sério, Valentina? E olha, olha, mas olha que coisa linda. Mas, mamãe, é de bebezinho. De bebezinho? Mas, minha filha, você também é bebezinho ainda. Mamãe, eu já sou grande. Olha o que é essa boneca. Ela é fefe. Ela é grande, olha. Mamãe, mas ela é de bebezinho? É de bebezinho também? Olha. Já sei, Valentina. Olha, a gente tá falando que é de bebezinho. Olha só essa daqui como é linda, olha. Olha só, Valentina, essa é linda, não é? Você tem idade pra essa, não tem? Tenho, não. Sério, Valentina? Fala sério, mamãe. Olha como é o tamanho. O que é que tem a ser o tamanho? O que é que tem a ser o tamanho? Esse daqui, olha, olha pra ele, olha. Olha, é de menino e ele tem só três anos. Eu tenho já só cinco anos. Ah, tá bom. É de três anos. Desculpa. Tá bom, filha. Pois então escolhe alguma coisa, vai. Sinal, 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 sinal. Tem aquele tipo de criança que não tem paciência de esperar nem o pai pagar o brinquedo e quer logo abrir. E aí, filha, você vai levar essa mesmo? Não, essa tá legal. Essa? É, mamãe. Ela tá linda. Ela é toda de pano, né? Fofinha. Branco, mamãe. Não é. Pois vamos, vamos levar. Mamãe, você quer abrir agora? Não, filha, não pode abrir agora. A gente nem pagou ainda. Mas eu quero abrir agora. Vamos, vamos. É, criança abre. Vamos pro caixa. Vamos pro caixa. Você aqui, essa abre? Não pode abrir dentro da loja sem pagar, Valentina. Vamos pro caixa e depois você abre. Abre, mamãe, abre. Não é pra abrir agora, Valentina. Mas, mamãe, pode abrir, abre. Não pode abrir, meu amor. Abre. Quando a gente pagar, a gente abre. Vamos pro caixa, vamos. Eu vou abrir agora. Valentina, você não vai abrir agora. Tem aquele tipo de criança que acha que quando tá na loja de brinquedo vira até uma pracinha. Não pode ver uma bicicleta. Não é uma bicicleta. É, filha. Eu vou dar uma bolsinha. Aqui na loja? Por quê? Filha, mas não pode fazer isso na loja, não. Mas todo mundo brinca, mamãe. Ah, é? Mas só um pouquinho, viu, filha? Aqui não é pracinha. Tem aquele tipo de criança. que acaba controlando a mamãe porque é mais criança do que ela quando chega na loja de brinquedo. Olha, Valentina. Hoje nós chegamos. Olha que coisa linda. Não, mamãe. Não, mamãe. Isso aí é muito caro. Não, mamãe. Eu já tenho um monte de brinquedo. Vou levar pra botar no seu quarto. A gente pode sentar nele. Valentina, olha que fofo. Olha. Olha, Valentina. Que fofo. Tá lindo. Oi. 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 Eu já tenho um monte de brinquedo em casa. Eu não quero mais. Ai, como você tá chata hoje? É muito lindo. Eu vou levar sim. Mas não. Ó, eu vou levar esse aqui. Não, mamãe. Por favor, não, mamãe. Esse rocinha. Eu vou levar um de cada cor, Valentina. Tá muito lindo. Olha esse daqui, Valentina. Olha. Mamãe, vai pegar. Olha, meu amor. Você não gosta de mais de uns mil, não? Não, você tá fazendo para mim. Vico, mamãe. Eu tô com vergonha. Vergonha de mim? Porque eu tô comprando brinquedo pra você. É porque todo mundo tá ouvindo você. Mas você não quer bichinho? Não. Você não gosta de bichinho? Olha como são lindos. Para, mamãe. Por favor. Mas são tão fofinhos, Valentina. São não, mamãe. Olha. Ai, para, para. Para. Olha isso. Oh, meu Deus do céu. Cuti, cuti. Você não vai querer nada? Não. Mas eu vou levar esse verdinho aqui. Para mim, você não quer? Me solta. Vou levar. Vamos lá. Casa, mamãe. Não. Não. Não vou, não vou, não vou. Não, não, não. Não, não, não. Não vou. Tem aquele tipo de criança que é muito pidona. Pede tudo sem parar. Não vai mexer em nada, viu? Não tem tudo de capacete. Não, nada de capacete. Você já tem capacete, Valentina. Eu não, mamãe. Tem sim. Eu perdi. Não, não perdeu. Para de pedir as coisas. Ah, mãe. Deixa eu fazer. Deixa eu comprar esse. Valentina, você já tem uma parecida com essa, Valentina. Para de ficar pedindo. Essa é feia. Fica pedindo tudo. Eu vou comprar esse. Não. Não vou comprar nada hoje. Já falei. Tá bom? Eu quero comprar isso. Toda a loja que você chega, você pensa que o teu dinheiro nasce em árvore, é? Eu quero comprar isso. Valentina, já chega. Você está desarrumando a loja toda. Eu não vou mais trazer você para mercantil nenhum, nem para loja de brinquedo nenhuma. Tá bom, mamãe. Eu não vou pedir mais nada, não. Ai, você pode comprar esse? Já começou de novo, Valentina. Bora. Vai para cá. Vamos. Já chega. Vamos. Vamos comprar o meu presente de aniversário. O que, Valentina? O seu aniversário faz duas semanas que passou. Você já comprou o seu presente. Não, eu não posso comprar só essa do dia das crianças. Valentina, eu já falei. Pois, tá bom. Vai ser do dia das crianças e você não vai pedir nada do dia das crianças. Estão vendo? Essa não. Essa não. Essa. Essa. Pois vamos. Eu ganhei meu presente. Eu também quero um. Vitor, você já ganhou do seu aniversário, do dia das crianças e do Natal. Viu? Então me dá o de 2018, do meu aniversário. Eu não estou acreditando nisso. Vocês são muito adiantados. Já chega. Não vou dar nada de presente de aniversário. Eu vou dar de 2019. Vai, Vitor. Pega o teu aniversário. De teu aniversário de 2018. Já estou acreditando. Pronto? Escolheu? Só falta o de dois. Não, o aniversário. Vamos embora. Antes de comprar mais um. Não. Tá cheio. Não. 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 Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo, corre logo pra sessão de bebês. Não, eu ainda sou bebezinha, né? Então compra isso. Meu amor, você já está crescidinha. Aí você ia pra bebezinho morder. Faz barulhinho. Então pega esse. Não, amor. É de nenenzinho, bebezinho pequeno essas bolinhas. Mas, mamãe, eu ainda sou bebezinha. Você fala que eu sou bebezinha. Oh, meu amor. Você é bebezinha da mamãe, mas a bebezinha é grande. Mãe não pode comprar esses brinquedinhos de nenenzinho pra você, não. O que? Mas depois, então eu sou bebezinha. Não, amor. Não, bebezinha. Não pode, Valentina. E a criança maior... Não, bebezinha é só pra mamãe, mas você não é mais bebê. Eu sou bebezinha ainda, mamãe. Eu nem sei nem contar. Um, dois, 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 dois. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá pra sessão de crianças maiores, tá bom? Você não é bebê, Valentina. Já chega. Me né, para. Oh, minha bebê grande. Vamos lá pra outra sessão. Aqui não é pra você, viu? Também aquele tipo de criança que é chantageista. É fã. já vai começar já vai começar os dois né não é dia de brinquedo hoje como é que eu quero dois? Valentina, o que é esse Valentina? Pronto, vamos? não é assim não minha querida, viu que a banda torta não é assim, eu quero ver se é isso aqui ah vocês dois estão enlouquecidos, só pode ser jeito nenhum, nada de brinquedo, já falei vamos pra casa que hoje não tem brinquedo se você não comprar um brinquedo eu não vou comer nada, não vou pra escola não e eu não vou pra escola durante um mês nem comer nada como é que é? durante um ano, pois eu quero ver isso, quero só ver vou ficar até exato mesmo, ah não vai embora não? não, vai ficar aí sentado? os dois eu quero ver, quero ver se você não vai pra casa eu arrasto os dois, eu arrasto os dois solte Valentina, vamos embora agora, agora quero ver se você não vai quero ver não, Numa, eu não quero eu quero ver tu botar no carro eu você vai agora toda criança quando vai ao shopping quando vem a piscina de bolinha tem que entrar mamãe, a piscina de bolinha você pode me levar lá? ah filha, toda vez você tem que ir pra piscina de bolinha Valentina não tô com tempo hoje não, amor depois naquele, depois naquele mamãe, não tá com tempo hoje, Valentina por quê? porque a gente resolveu nossas coisas, né? mas tá bom, vou te levar, vou te levar só um pouquinho, tá bom? mas eu quero ficar muito tempo eu quero ficar muito tempo vou ficar 400 mil minutos tá bom, vamos ver gente, quando eu vou puxar pro shopping, eu quero ir pra piscina de bolinha cadê? cadê a Valentina? achou! toda criança quando vai ao shopping tem que entrar na loja de brinquedos e quer comprar, né? mamãe, mamãe, eu vou achar de brinquedo vamos lá, mamãe ó, tá bom, mas vai só olhar, viu? só dá uma olhadinha eba eba ganhei brinquedo toda criança quando chega no shopping a primeira coisa que ela pede é o sorvete mamãe, eu quero sorvete eu quero sorvete eu quero sorvete eu quero sorvete tá bom, vamos lá Valentina, quer de qual amor? paunilha tá bom qual é o teu, Vitor? eu quero desse aqui, ó tem esses aqui? tem noça casquinha recheada tem qual é qual, Vitor? olá, chefe é esse mesmo obrigada, mamãe obrigada, mamãe de nada essa casquinha fechada aqui com um pontinho de dentro vamos agora vamos, né? agora vamos, né? toda criança quando vai ao shopping tem que passear de carrinho e sempre acaba atropelando o papai mamãe, eu li o carro é o carro dos carrinhos como sempre você lhe pede uma vez, né? vai, ó que eu possa aí já é teu esse carro já o que é isso? acho que é melhor mas por onde aqui i, meu deusa e Toda criança adora andar de tênis de rodinha no shopping. Tem aquele tipo de criança que não gosta de brinquedo de pelúcia. Olha, filha, olha que tipo, aqui nesse lado tem muita pelúcia. Não vai pra você. Pelúcia pra você. Olha como são leis. São feios. Olha que coisa linda. Tira esse poelhinho. Olha, Valentina. Quando eu era criança eu tinha tanta pelúcia na minha cama. Você não gosta de pelúcia. Não, não faz nada, mamãe. Isso aqui é chato e mal. Mas é fofinho. Ai, meu Deus, eu quero pra mim. Olha, filha, que coisa linda. Que coisa feia, que coisa não feia. É fofinho, amor. Vem cá, Valentina. Olha, Valentina, vem escolher a pelúcia. Valentina. Olha, que chato. Depois eu vou levar pra mim. Ai, eu adoro pelúcia. Que gostoso. Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedos não lembra onde tá o brinquedo que queria. Esse tá aqui desse lado. Mamãe, mamãe, eu jurava que tava aqui, mas eu não tô aqui. Como é que você perde o brinquedo que você diz que queria tanto? Vamos ver do outro lado, vamos. Esse aqui é esse? Não. Não? Ah, mãe, já sei, mamãe. Eu acho que tá aqui. É esse. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, Valentina. É esse? Não. Não. Eu não acredito não. Valentina, você deve estar brincando comigo, viu? Não. Olha aqui, desse lado. É o meu amor que tá aqui mesmo. É não, mãe. Aqui é só pelúcia. É a pelúcia. Valentina, pelo amor de Deus, a gente já rodou isso tudo. Me fala como é que é pra eu te ajudar. Uma quadradinha, tem dois olhos e tem uma cabeça. Nossa, é uma boneca. Que incrível. Mas só isso pra me dizer? É quadradinho. Quadradinho? Qual é isso que tem cabeça? Então, é do Minecraft, é? Vou procurar o Minecraft aqui pra você. Não, é. Mamãe, eu também não quero, mamãe. Eu te disse que eu quero ir pra casa. Você fez eu ficar até agora atrás do brinquedo, vai pra casa? Pois vamos. Agora eu que vou. Bora. Vamos mais pra você. Vai sim. Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo, imagina que estão no filme. Olha. Olha. Eu sou um... Eu sou um... Eu tava me dando um pouco de futuro, né? Vamos lá, eu tava sem brincar. Ah, meu, tá bem. Ai, pede o meu, não. Eu sou um... Eu sou um pirata que ficou. tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo quer experimentar todas as fantasias a posição de bom é o que é a menina cheia de alegria Você está macha pirata, viu, filho? Toma! Toma, pirata! Pirata do Caribe! Ai, cadê minha mão? Cadê minha mão? Cadê minha mão? Meu Deus do céu! Eu vou segurar minha espada! Essa boca é só canhona! Eu não sei onde está canhona! Já chega, já chega! Eu roubou meu chapéu! Dona! Dona! Espada! Reserva! Tem criança que quando chega na loja de brinquedos morre de vergonha dos pais que ficam experimentando tudo quanto é fantasia e brincando! Eita! Você quer um tão bem, amor? Não! Esse aqui é de sozinho, amor! De sozinho, amor! Que bonita! Você quer um tão bem de doce? Valentina, eu sou o Capitão! Eu estou com muita vergonha de vocês! Olha só! Olha só! Olha só a princesa Leia! Não é? Não faz isso não! Vai aqui! Que é? Não está achando nada! Dede a Gugu! Dede a Gugu! Dede a Gugu! Não! Quer beberzinho, Valentina! Para! Meu Deus! Eu não vou sair daqui também! Vem! 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 Olha só! Olha só! Vem! Olha lá em cima! Vem! Vem! Muito natural! Ele é o rei! Eu sou o rei! Respeite o rei! Cadê minha espada? Traga uma espada! Vamos embora daqui agora! Claro que não! Vem! 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 Tô louca! Vem! Aquele tipo de criança que é fofoqueira! Mamãe vai ganhar uma mágica Uma máquina de lavar? Não, essa daqui olha Minha filha, essa máquina é muito cara, 350 reais Não tem condição, Valentino Mamãe, se você não comprar, eu vou falar que você comprou aquela bolsa bem cara E aquele sapato bem caro E aquele vestido de 47 mil reais Valentina, eu não estou acreditando que você está fazendo fofoca de mim para o seu pai Você não vai fazer isso Bom sim, mamãe, se você não comprar, você vai ver Tá bom, Valentina, tá bom Se você contar, você vai ver também, tá bom? Gostei bem Tem aquela criança que tem o olho grande Olha, filha, que bonecas lindas Eu vou escolher uma para você, tá bom? Sim Olha que linda essa daqui, olha Minha mãe é pequena, ela não gosta de brincar de boneca pequena Não, ela não é pequena, Valentina, ela é normal E essa princesa aqui, que coisa mais linda Não é pequena, não gosta de brincar de boneca pequena Ela é do tamanho da barba, ela é grande, ela é grande Só que ela é do tamanho da barba, é muito pequena Não é pequena, Valentina, você quer uma boneca para brincar ou para competir com você de tamanho? Pelo amor de Deus Olha a moana, Valentina Helena Avalô Ai, a Helena Avalô, essa princesa Não, eu não gosto de boneca Tá bom, Valentina, então o boneco, qual é a boneca que você quer? Pelo amor de Deus Já sabe? Essa boneca é muito grande, mulher Essa boneca é quase do meu tamanho, olha É Minha irmãzinha Vai ser a sua irmãzinha? Mas que menina do olho grande, Valentina Escolha a boneca pelo tamanho, é? Eu acho boneca grande Meu Deus, Valentina, essa é muito grande Da família Não, Valentina, tá muito grande, minha filha Olha, você vai cair com essa boneca, Valentina Tá bom, tá bom, tá bom, vou levar Solta, solta, calma, você vai cair Ai, meu Deus, que menina do olho grande Só escolhe boneca pelo tamanho agora, é? Não, é porque ela é linda, ela é grande Ela é grande, né? Tá certo, já entendi, já Vamos lá, essa é tua irmã mesmo Tem até o tamanho quase Tem aquele tipo de criança que é super dotada Só quer comprar brinquedo acima da sua idade Olha que lindo o jogo das princesas, meu amor De criança e é só de 3 anos, eu acho Meu amor, você tem 5 aninhos Olha aqui o da Lula Que lindo Não, mamãe, isso aqui é chato Mamãe, isso aqui, eu quero Eu quero esse daqui, olha Esse aqui, de que aí? Meu amor, mas esse jogo é pra crianças assim Eu tenho de 10 anos, 12 anos, ó Sim, eu tenho 5 anos, só que eu sou inteligente Você que você é inteligente, amor Mas eu acho que nem eu consigo jogar esse jogo, Valentina Mas eu sei ler, eu sei escrever Só que eu não gosto pra vocês Ai, é? Não, vamos encontrar outro joguinho, vamos Mais facinho pra vocês, tá bom? Olha esse aqui do Mickey Esse daqui não, mamãe, esse daqui, olha Banco imobiliário? Meu amor, você só quer jogo pra criança Olha aí, 8 anos 8? Você não pode jogar esse jogo assim, amor Tem que ser pra sua idade Mas mamãe, sou super arredondada Eu sei de tudo Tá bom, filha, eu vou comprar Mas você vai ter que me ensinar, tá bom? Porque a mamãe não sabe jogar esses jogos Tá bom, mamãe, eu ensino pra senhora Tá, esse do que é e é Eu tenho até medo desse jogo, mas vamos lá, né? Você vai me ensinar, viu? Porque eu não sei Com certeza Tem aquele tipo de criança Que faz até os pais brigarem na loja de brinquedo Papai, papai Papai, papai Tua mãe Tu tirou lá pra baixo, né, meu amor, né? Minha turma aí vai achar muito, não acha não? Mas não tem nada, meu papai Compre, papai, por favor Deixa eu mais Tu quer só isso aí ou tu quer outra coisa, tá? Só isso daqui Tá certo, eu vou contar Porque você é a minha pincheira do papai Mãe, minha chica Amor, faz uns logo nesse documento, senão ela vai dar mó bronca O que que tá acontecendo aqui, hein? Você quer pra Valentina? É pra mim Não pode Princesa pra você É mesmo, não é? O que que eu falei pra você Se de nova baixa na escola Nada de presente esse mês, viu? Papai, papai, mamãe não vai deixar, papai, manda ela deixar Não Não vai deixar, papai, manda ela deixar, não Quem manda que sou eu Corre, princesa Viu? Bora, Marquinhos Desculpa, tá no amor Papai, quem manda o seu Não, meu filho, ela tá merecendo brinquedo, não Manda ela estudar mais Papai, eu que não é quem manda o seu, não Você que é o homem Ah, ah, ah Que negócio de homem Ele manda a sua, eu Não, mas na educação dela quem manda sou eu Não, eu vou comprar Não vai comprar, não Não vai comprar Você não vai tirar a minha ordem, Marquinhos Você não vai comprar e pronto, bora Baixa, amor, vou comprar Não vai Vou comprar Vou comprar A minha saudade Ei Não, não, aqui Vai pegar, vai Vai, vai Tipo de criança na loja de brinquedos Que quando chega, fica competindo pra ver quem leva o mais caro Já escolheu, meu filho? Já Quanto é esse daqui? É R$ 34,99 Ah, tá bom Pode ser E você, Valentina, já escolheu? Ah, eu acho que eu já escolhi É esse aqui Esse daí Deixa eu ver o preço Esse, Valentina, tá de R$ 100,00, viu amor? Isso aqui, ó Tudo bem, Valentina Vamos levar Esse é R$ 100,00, né? Vamos botar aqui Mãe, eu pedi o mais barato Porque eu achava que você pediu até R$ 40,00 Vou fazer o mais caro Ah, meu Deus Vamos, Valentina Vamos lá, vamos Mãe, mamãe, eu pedi o mais caro, eu vou escolher o outro R$ 100,00, todo Ele é R$ 100,00 também? Pois então, coloca isso no lugar, né? É Vamos lá Mamãe O que foi agora, Valentina? Desce daqui Ah, o que você vai fazer? Fica, velho O que você comprou o mais caro, então eu quero esses dois Como é que é? Agora é assim? Estou competindo com o que vai querer o mais caro Sabe de uma coisa? Me dá isso aqui Me dá isso daqui, Valentina Olha Valentina, vamos embora agora E acabou, vai levar mais nada hoje Nenhum dos dois Acabou, mamãe Valentina Não, viu? Agora, não vai levar mais nada hoje Opa 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 Quem é, Valentina? Opa 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 Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo Fica fazendo competição de corrida de carrinho Ei, Valentina Ei, eu duvido que tu consegue dar a volta em tudo aqui Nesse corredor aqui pra esse E chegar primeiro E chegar primeiro De mim Nessa boneca aqui Vamos E três, dois, um Já Tem aquele tipo de criança que quando chega na loja de brinquedo Quer experimentar todos os brinquedos Vamos testar o outro? Vamos testar o outro? Vamos E vai que eu vou já te atropelar Vou ajudar o peitinho, mamãe Vamos passar mais pra cima Vamos guardar essa animação Pra brigar com a gente Ótimo Uma olhada ai no chão Ei mãe Oi Os brinquedos A minha praxão ali Olha, mas vocês ficam aqui na pontinha Que eu quero ficar olhando pra vocês daqui Não quero que saia da minha vista Tá bom? Cuidado Tô de olho Aí, aí Tá bom Meu Deus, ele saiu Não foi Vitor Ô Vitor Tá bem? Sai de perto de mim? Ah De que vocês tá bom hein? Eu falo pra não sair de perto de mim Vitor Vocês estavam aonde? Eu tava procurando por mim, não era lá? Não Tô brincando com o cuban Eu disse pra vocês ficarem aqui ó, pertinho de mim Vocês pegam e se afastam Já saiu Já saiu a pra palé Já saiu a pra palé Põe, põe Põe Não!